Lábio e sorriso Corpos e desejos, o isque no gelo As peras se soltam, em busca do caçador Tudo por um toque de amor, o mundo por um toque de amor Tudo por um toque de amor, um toque A voz rouca, o ouvido sussurra E faz você lembrar, sob uma onda de calor Tudo por um toque de amor, o mundo por um toque de amor Tudo por um toque de amor, um toque E te pega de jeito e joga a linha assim Que você nunca viu Te seduz, te joga no fogo da armadilha Eu quero cair nesse jogo Tudo por um toque de amor, o mundo por um toque de amor Tudo por um toque de amor, um toque A voz rouca, o ouvido sussurra A voz que faz você lembrar, sob uma onda de calor Tudo por um toque de amor, o mundo por um toque de amor Tudo por um toque de amor, um toque Tudo por um toque de amor, o mundo por um toque de amor Tudo por um toque de amor, um toque Tudo por um toque de amor O mundo por um toque de amor O mundo por um toque de amor Tudo por um toque de amor